Olá pessoal, vamos falar hoje sobre ignorar um comportamento inadequado respondendo a pergunta da Rosane em uma das caixinhas de perguntas que eu deixei lá nos stories do Instagram. Uma pergunta que é, em um comportamento inadequado, tem um tempo limite para ignorar um choro da criança? Então vamos pensar nisso juntos, como é uma resposta mais complexa, precisou de um vídeo para ter mais tempo para a gente conversar. Vamos imaginar o choro de uma criança angustiada, desesperada e uma criança que tem atraso da fala, uma criança autista, que tem dificuldade na comunicação social, que não consegue explicar, que pode ter um déficit de atenção, que pode ter um atraso da linguagem, que não consegue negociar, dialogar, explicar o que está sentindo, o que está pensando, não consegue muitas vezes acompanhar todas as nossas explicações e compreender de maneira efetiva para regular seu comportamento. Aí imagina uma criança que tem todas essas dificuldades e que se expressa através de choro, porque é o que ela consegue fazer naquele momento. E aí o cuidador resolve ou ouve falar que precisa ignorar esse choro e simplesmente o cuidador não dá atenção, porque ele ouviu ou alguém orientou que quando ele faz isso, a criança entende que dessa forma não vai mais funcionar, que esse meio de comunicação, que é chorar, não vai mais surtir efeito nenhum sobre o cuidador, que não pode então falar e nem dar atenção para essa criança. Sim, depois de algum tempo a criança pedindo ajuda através desse comportamento vai aprender que ela não consegue mais. Mas aí nós vamos ter dois problemas. A gente vai continuar com uma criança que tem atrasos na comunicação social, dificuldade de linguagem e uma criança que está sozinha, desamparada e que aprendeu que ela não pode confiar no cuidador, que ela não pode contar com a mãe, com a terapeuta, com quem está lá no momento que ela precisa se expressar, no momento que ela está fazendo, o que ela consegue, o que é possível para ela, porque ela não fala ou ela não se comunica de outra forma, porque ela não aprendeu ainda. Eu não estou dizendo que a gente precisa incentivar choro, gritaria, comportamentos disruptivos para essa criança aprender que é assim que ela se comunica. Estou dizendo que não é assim que a gente faz com uma criança, não é ignorando o comportamento dela. Aliás, a gente não faz isso com um autista, com uma criança qualquer, nem com um adulto e nem com ninguém. Bom, então se a gente não ignora dessa maneira, como é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que usar todas as técnicas possíveis e ter certeza de que essa criança tem acesso a diversas possibilidades de comunicação, de que ela está trabalhando ali comportamento verbal, linguagem, se ela precisa, inclusive técnicas de comunicação alternativa através de trocas de figuras, através de imagens que a gente pode instalar e colocar ali no repertório dela. Aprender a trabalhar com isso, tanto os terapeutas quanto os pais é muito importante para a vida de uma criança que tem dificuldade nessa comunicação. Então, primeiro a gente tem que garantir a compreensão. Nós precisamos gerar estímulos para essa criança, que ajudem no desenvolvimento dela, mas que garantam e que criem um vínculo humanizado entre os terapeutas, os cuidadores, os pais e essa criança de uma maneira que seja prazerosa, de uma maneira que seja legal para todos os envolvidos. Nunca de uma forma aversiva. Então, a primeira coisa é a gente fazer tudo o que é possível para prevenir esses comportamentos, através das estratégias naturalistas, da ciência aba, com estratégias naturalistas que tem uma série de passos para se estimular, brincar de uma maneira que previna desregulação, que previna que essa criança entre em um estado de disrupção. Quando isso não é possível e a criança, mesmo assim, quando a gente estabelece uma regra, pede alguma coisa que é difícil para ela e ela começa a se desorganizar, logo no início nós precisamos acolher, abaixar a altura dessa criança e entender o que ela precisa, entender o que ela quer dizer e o mais rápido possível propor um comportamento alternativo ao choro. Então, quando ela começa a se desregular, a gente precisa ir até ela, acolher e dizer, eu entendi que está difícil para você. Mostra para mim o que você quer, me mostra. Eu sei que você quer me dizer alguma coisa e você não consegue. Então, aponta, me entrega. Faça, mesmo que com ajuda física, essa criança emitir um comportamento que seja um comportamento adequado e reforce muito, entregando o que ela quer, dando o que ela precisa, dando atenção para ela. E assim, a gente faz um reforço diferencial a um comportamento alternativo ao choro. Então, sempre coloca alguma coisa no lugar. Por que ignorar? Simplesmente essa criança vai ficar desesperada, variando, variando, variando. Vai até fazer algumas coisas adequadas ali no meio do choro, da gritaria e ela não vai saber o que é, então, que ela precisa fazer no lugar. Se necessário, se possível, também coloque ali figuras para que ela te entregue, para que ela te mostre, para que ela te fale de outra maneira. Isso vai diminuir muito a angústia e a possibilidade de um comportamento disruptivo. Se ainda assim esse comportamento disruptivo acontecer, aí sim, quando os terapeutas dizem ignorar, não é no sentido da palavra ignore, do senso comum. Não é assim. O terapeuta diz ignorar, significa não dar função para esse comportamento. Por exemplo, se a criança está gritando porque ela quer que você pegue a bola para ela e você vai lá e dá a bola, aí sim, ela associa o gritar com conseguir a bola. Então, quando algum terapeuta diz tirar a função do gritar, significa, então, colocar outra coisa no lugar, mostrar a figura da bola, apontar para a bola, dar um comportamento alternativo para você poder ensinar e dizer é assim que se faz. Mas, quando alguém diz ignorar, não significa isso, virar a cara. Significa, então, não deixar mais ela conseguir algo de forma inadequada. Só que, para isso, a gente precisa se capacitar, ser muito especialista e, principalmente, ter outras ferramentas para colocar no lugar. Eu espero que esse vídeo ajude. Se você tem exemplos e precisa que a gente se estenda nessa questão, coloca aqui nos comentários, porque muitas crianças estão sofrendo com terapeutas e com manejos que são inadequados e muito, muito, muito graves para o desenvolvimento das relações humanizadas. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto